A Praia Oi pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Hoje estamos aqui na Guilhermina, vou matar vocês aí Pra Grande Agora são 3 horas e 30 minutos, mais ou menos Estamos aqui em frente à Arena da Guilhermina Entrada gratuita Tá rolando ali um, não sei se é um futebol Vôlei Então vôlei Rolando o vôlei ali Legal né Sol aí Incentivando o esporte Aqui também está tendo Um vôlei aqui na piscina Legal né Duas piscinas aqui Incentivando aí o esporte aí na Na cidade O tempo está agradável Sol hoje Fez um sol a partir da manhã Muito bom A gente não Não veio pra praia nessa parte da manhã Conseguiu vir agora Vir agora Na Guilhermina Veio hoje Bem abafado A água deve estar muito boa Olha só É um Trescobal aqui Com Com Rake A água deve estar muito boa Olha Legal hein Aqui tem o Beach Lounge Estamos próximo aqui da feirinha Aqui da Lipirame Guilhermina A arena aqui da Guilhermina A arena aqui da Guilhermina É o canto do Forte É o canto do Forte né Dali A gente já tentou lá Está muito cheia Já é sábado É o canto do Forte É o canto do Forte Amém. Amém. A galera aqui legal. Guarda a vida aí trabalhando. Olha como é que tá água. A água tá gelada, geladinha. A água tá gelada. Sozinho a água. Sozinho aparecendo. Sozinho aparecendo. Sozinho aparecendo. Aqui vendendo um peixinho Bom pessoal, ficando por aqui Beleza? Um abraço pra vocês aí Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Bom, um abraço Que Deus Valeu 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 Valeu